Eu vou secando desagradinho e te chamando no caminho, eu vou chegar em meu lugar Sou vencedor pelo peixe convencido em me fazer uma faixinha dos preços da sonheira E eu vou ativar o peixe de lado, eu passo a maracalho, eu passo a partir do repouso Essa manhã eu vou pegar uma beijarinha aqui na área de me convencido em meu peixe Eu vou feitar o peixe de lado, o peixe de lado, o peixe de lado Si, por que comida можinha do meu peixe de lado, o peixe de lado Eu vou feitar o peixe de lado, eu passo a maracalho, eu passo a maracalho, eu passo a maracalho Com o vento. Oh, ho, Seu Santiago. Oh, ho, Oscar. Fora a cabeça, Zona Santos. Eu vou secando. Shine devagar e puritinho. Com a cara quando chega-me no lugar, ti que rozei na boca. Tchau. O meu pé caralho, a beijada, o meu cuirinho A minha visão escondida, o meu momento não lembra E cadê a garra de estrela, ei Tudo bom, gente, meus filhos, meus amigos Um abraço especial Tudo bom, gente Se eu continuar a beijar dessa maneira O que não dá brincadeira, você é moleira, minha Mas a vontade é só ter me desafio Eu vou fechar as coisas, eu pensei que eu quero lhe O que eu não tenho conhecido, minha xã Pensando na mulher, ela contaria muito amor Elas também, elas que eu me retira Com certeza vão falar que o veiteiro é beijador Eu vou fechar a galoreia pequena A saibinha, amor, a marocinha, amor Vou me atacar, a beijada deveria Faz a peça das coisas, eu não tenho problema Eu vou fechar a galoreia pequena A maocinha, amor, a marocinha, amor Vou me atacar, a beijada deveria Faz a peça das coisas, eu não tenho problema A maocinha, amor, a marocinha, amor Abraço a nossa língua alérsia, nossa amiga Azuzi Olha o bujinho chegando aí É o bujinho dos pais Hoje em dia vai nos pais se mostrou Sempre a rua acompanhe Sempre a rua acompanhe Também basta um beijo seguinte Se mostrou Cade sem ver ao pertença Depois que faz seus serviços, se mostrou Não há só pra nossa não Tênis, cana e algodão Vamos ver que vai nos mais se mostrou Seu caro lá na hora, às vezes Vai ser sem medo, mas sim, se mostrou Parece que não quer nada Mentira, moça, traça, se mostrou Fazendo a cara disfarçada E não vai a meia-noite se mostrou Como cidade bondada E a nossa, nossa amigo Ademir, vai ver Registrando esses bons momentos Vamos dar uma sonhada de uma maneira assim Como o poial Onde é dia ter suru? Lá no canso já se alterar Já com a senha apareceu E nos fora das terrenas E a alma de venha-nos a nascer E a resposte do porto é que a demanda Vou bailar, vou te ver Até o meu melhor Quando eu entro no som Quando eu entro no som Minha alma fica serena Me sinto logo Bairando com essa morena Me sinto logo Bairando com essa morena E as morenas no meu ombro Já começaram a sorrir E as morenas no meu ombro Quando a coisa fica boa E a noite forte e pequena Me sinto logo Bairando com essa morena Bairando com essa morena Bairando com essa morena Tchau!